Fala pessoal, tudo bem com vocês? Kaisers aqui, e sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Hoje um vídeo mais curtinho, esse é meio que um passo a passo de como a coisa funciona. Eu tô vendo o pessoal discutindo muito nos grupos a coisa de como conseguir aquela conquista de visitar 10 países. E cara, primeiro que sai caro, sai tipo bem caro. Mas, piadas torpes a parte, o pessoal descobriu, eu não vou dizer que é um exploitzinho, porque eu não sei até que ponto isso pode ser considerado um exploit. É de levinho, tá? Não é nada muito groundbreaking, assim, não é nada, ó meu Deus do céu, que eu tô fazendo. Mas é uma coisa que vai te ajudar pra pelo menos dar um jumpstart na sua conta, pelo menos enquanto não rolar um patch disso. Se é que vai rolar, digas de passagem. Mas, celularzinho na mão, tela tá aí pra vocês no cantinho. Vocês podem ver que eu tô no meu menu inicial do jogo. Aliás, do jogo não, do celular mesmo. Você vê que... Eu tava lendo tretas da Beyond Meat. Aqui meus outros apps, vocês podem ver meus joguinhos. Aliás, esse crush demo é da hora. O Kingdom Hearts é meio tenso. Que é caro. Mas enfim. Promoções... Não tô sendo patrocinado, tá? Mas enfim, isso a parte, o que você quer fazer é o seguinte. Você quer entrar no seu menu de configurações. O meu está carregando. Eu deixo o meu inglês por conta do Pokémon GO, tá? Eu acho que ele fica estranho em português. Eu não sei, me xinguem. Você vai em linguagens de sistema. E aí você vai abrir a sua taba de linguagens. Você vê que o meu tem inglês e português. São as duas coisas que eu uso principalmente, seja por trabalho, seja por coisas pessoais, não importa. São as duas línguas que eu particularmente uso muito. Eu preciso desses dois dicionários já disponíveis, funcionando legalzinho. E por questão de alguns jogos ficarem muito estranhos quando eu coloco isso pra rodar em português. Porque ele faz meio que uma tradução automática do Google. A coisa fica meio zoada. O que você vai fazer? Pelo menos pro Android, tá? Você vai em adicionar uma língua. Tá carregando aqui, foi. Eu vou escolher, sei lá, espanhol. Da Espanha. Beleza. Tá escolhido, tá aqui com minha terceira língua. O que você faz? Você vai pegar essa língua e vai deixar ela como a sua língua primária. Fez isso. Minimiza aqui. Minimiza aqui. Minimiza, fi. Obrigado. Mas eu adoro fazer essa coisa porque o celular fica lento, que dói. Mas enfim. E você vai, pum, abrir seu Harry Potter. Então vamos deixar o joguinho abrindo. E aí, vocês estão curtindo o joguinho? Quanto o meu jogo é que carrega? Eu tenho cá a ideia. Vocês estão realmente curtindo o jogo? Cara, porque honestamente eu vejo potencial nele. Eu vejo um potencial legal nesse jogo. Mas ao mesmo tempo eu vejo ele meio... Carregando. Eu estou no 4G porque eu sou um imbecil. Sendo que eu estou em casa. Ai, meu pacote. Nem deve ter doído. E eu provavelmente crachei o jogo outra vez. Voltamos já. Legal. Joguinho aberto. Só a próxima etapa é o seguinte. É o seguinte. É assim que os cliques forem computados. Pega qualquer coisa. Eu vou pegar essa aqui da plataforma 9 3 quartos porque é facilmente reconhecível. E eu particularmente gosto dessa mecânica da plataforma 9 3 quartos. Acho que é uma das poucas coisas que eu acho realmente icônicas no Harry Potter. Ah, você de novo, rapaz. Tentar castar aqui pelo menos mais direitinho, né? Beleza. Só que isso aqui precisa dar certo, tá? O objeto não pode fugir. Então é muito importante que você realmente capture o seu... Magi? Seu Obstuptuos. Ai, sei lá. Mas é importante você conseguir capturar ele. Legal. Você capturou. Você vai olhar isso aqui agora. Eu cheguei aqui no Dailies. Nos Tasks. Nos seus desafios, nas suas tarefas. E você vai clicar nas conquistas. Eu realmente acho que esse jogo precisa de uma otimizaçãozinha pesada. O meu já tá feito. Eu já fiz isso as 10 vezes que precisavam. Então o meu já tá lá no final. Mas o que você tá procurando é esse aqui. Países visitados. Cada vez que você troca a língua, ali como eu te mostrei, isso aqui vai subir em 1. Sempre que você capturar o Magi, tá? Pelo menos eu entendi que tem que completar, tem que ser completo, tipo, capturado. De repente é só você fazer o traçado e aí de repente é até mais rápido. Você vai olhar. O contador subiu 1. Você vai fechar isso daqui. Você vai fechar seu jogo. Você volta pra essa tela, por isso que eu não fechei ela. Beleza. O meu já tava em inglês, então eu vou voltar pro inglês. Mas aí você vai trocar de língua. Você vai colocar, sei lá, cara. Filipino. Então, pá, Filipinas. Vai, repete. Faz isso de novo. Cara, quero ir pra próxima. Vou pra Africans. Suí de África. Joga lá pra cima. E repete. Vou fazer com, sei lá. Italiano. Italiano é legalzinho. Da Itália mesmo. E fez também. Funcionou. Até você completar as 10. Isso vai te dar, se eu não me engano, 421 moedas de ouro. E aí, depois que tudo estiver feito, você vem e remove os idiomas que você não tá precisando no seu celular no momento. É isso. Isso vai te dar 421 moedas. Que você pode utilizar pra N coisas diferentes. A minha recomendação é que você faça o uso delas com energia. Acho que é o que vai ser muito mais eficiente. Faz muito mais sentido pra vocês usarem ela com a coisa de energia e tudo mais. Eu tô tentando abrir de novo aqui, tá? Assim que ele colaborar. Justamente pra poder mostrar o porquê. Isso é um bom jumpstart, assim. Eu sei que você ganha ouro aleatoriamente, conforme você vai retornando as coisas. Você ganha ouro por level up. E você ganha ouro pela missão diária. Mas é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Esse jogo não é amigável no sentido gastos. Ele realmente é uma coisa muito intensiva. Eu reforço. Isso é uma política da Warner, não da Niantic. Que é a Warner. Que realmente gosta de enfiar a faca. Qualquer jogo deles que vocês olharem. Ele é caro. Ele é bem caro. Mas enfim. Vamos aqui na cestinha. Ela está carregando lindamente. Agora um pouquinho mais rápido. Porque não tem mais 30 mil dicionários pra ela baixar. Eu acho que é aqui. Quem sabe chão? É isso aí. Capacidade de energia mágica. Cara. São praticamente 3 upgrades. Você precisa fazer os seus deles mais 3 dias pra garantir isso. Considerando levels, etc. Eu já tenho 4 upgrades aqui bonitões. Eu estou com mais 40 de energia mágica quando eu quiser. O que eu não sei se eu vou fazer. Eu vou segurar de repente no próximo vídeo alguma coisa. Se algo me interessar a mais. Mas é isso. Guia direto e reto. Bem prático. Sobre como fazer essa conquista. Eu não sei se. Essa mecânica é intencional ou não do jogo. Então. Eu realmente não me responsabilizo por absolutamente nada do que acontecer com os senhores. E com as senhoras. Eita. Como assim você não precisa da sua magia? Você está louco, irmão? Nossa. Isso foi verde. Isso foi ótimo. Oh, louco, bicho. Mas enfim. É assim que isso funciona. Eu estou vendo o pessoal tendo muita dificuldade de entender como fazer isso. Mas. Está aí o truque. Não lembro se eu falei no começo. Espero que sim. Se não, eu edito de alguma forma. Mas isso só funciona se você tiver um celular Android. Se você estiver jogando no iPhone, infelizmente não tem o que ser feito. Pelo menos não que eu saiba. Mas. É isso. Curto. Rápido. E tentando ajudar vocês. Gente. Obrigado. E tchau.